A nova fase da Lava Jato mira as fraudes em Belo Monte e revira a casa de um dos nomes do regime militar brasileiro, um civil é verdade, mas ele está entre os alvos. Quem delatou o Antônio Delfim Neto foi Flávio Barra, auto-executivo da Andrade Gutierrez. Ele afirmou que a empreiteira pagou propina de 15 milhões de reais ao ex-ministro. O dinheiro foi dado na fase final das negociações para a construção da usina em 2010. Teria sido uma espécie de gratificação por ele ajudar a montar consórcios que disputaram a obra. O montante chegou a Delfim Neto por meio de contratos fictícios de empresas de um sobrinho dele, Luiz Apolônio Neto. O acerto veio por meio da Andrade Gutierrez, a segunda maior empreiteira do país. De acordo com o executivo, não teria ocorrido qualquer prestação de serviços, o que, claro, caracteriza a corrupção. Os contratos fictícios foram entregues aos procuradores como prova do relato. É só mais um capítulo da história da corrupção no Brasil e Delfim Neto faz parte disso.